As Senhoras das Graças estão sempre dispostas com a oração e com o testemunho de vida intercedendo pelo povo em suas orações. As irmãs, o maior testemunho que as irmãs dão é a presença silenciosa diante do Sacrário. Todas elas se revezam todos os dias numa hora de guarda e oração diante do Sacrário, rezando sempre pela igreja, pelas nossas necessidades. Então, que nós também possamos sempre retribuir esse carinho, rezando por elas. Vamos confiar em nossas irmãs, que ao comemorar os 66 anos de fundação, que não lhes falte o auxílio divino e também vocações. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Santo Antônio Maria Claré, rogai por nós. A irmã do Conselho quer dar uma palavrinha? A irmã é membro do Conselho Geral em Roma, que está aqui visitando as nossas irmãs. Então, sejam muito bem-vindos entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino de nós. As irmãs vão se estender junto às mãos, assim, em direção à comunidade. Abençoa a comunidade. Abençoe, Senhor, o vosso povo, que espera o dom da vossa bondade, e realizai os desejos que foram inspirados pela vossa generosidade, por Cristo, nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenham todos e todas uma boa noite. Um santo domingo e uma semana abençoada. Aproveite o domingo com a sua família. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.